Esta meditação foi feita por para as pessoas que querem renascer, energética e espiritualmente para a nova era. E recomenda-se que esta meditação seja ativada a partir do portal 1111, às 1111 da manhã, independente de onde você esteja. E é importante você fazer esta meditação por 30 dias. Ou sempre que você sentir necessidade. Esta é uma jornada de conexão com Gaia, que vai ativar os portais energéticos do seu corpo. E vai ajudar você no seu novo nascimento energético e espiritual. Através das células e do seu coração sagrado. Conectado ao cordão umbilical de Gaia, através do seu chakra básico. Então, vamos começar? Primeiro, acomode-se em uma posição confortável. Isso. Ajuste o som e certifique-se de que você esteja em um ambiente calmo e tranquilo, sem interrupções. Agora, respire profundamente e calmamente, três vezes. E essa respiração que nós vamos fazer é de forma consciente. Onde você vai inspirar profundamente pela boca. Vai sentir entrar o ar nos seus pulmões, enchendo a sua barriga. Depois, você vai prender a sua respiração por três segundos. Queridos filhos, VIEMOS PELO AMOR Sejam os refletores da luz. E alimentem a grade cristalina pelo amor que será manifestado à maestria. Isso. Alimente esse amor. Todos têm esse potencial. Abram os seus corações. Abram os seus sentimentos. Já é tempo. A hora é esta. Feche os olhos com amor e sem pressa. Respire profundamente e calmamente, três vezes. Um... Isso. Sinta o amor entrar por cada respiração. E faça a conexão com a Mãe Gaia, perceba uma luz como um cordão umbilical que sai do seu chakra básico e vai descendo em direção ao coração de Gaia, um coração de cristal que pulsa no interior da terra. Agora, perceba como o coração de Gaia pulsa na mesma frequência do seu coração. E novamente, respire profundamente e sinta todo o amor da Mãe. Isso, respire novamente, sinta. E perceba que o seu respirar é a respiração de Gaia. Respire e solte mais três vezes. Você está brilhando como uma estrela. Você faz parte do todo. Agora, sinta-se parte desse todo. Respire e solte. E mentalize em cima de sua cabeça uma estrela de Davi, que brilha fortemente em uma luz branca dourada. E essa luz brilha e gira. E quanto mais rápido ela gira, mais a luz armazena. O seu coronário se abre como uma linda flor de lótus. E agora, deixe essa luz entrar até o seu coração. E sinta, sinta o amor de Gaia. Sinta todo o nosso amor em seu chacra cardíaco. E nesse momento, expanda esse amor incondicional para todo o globo terrestre. E nesse momento, veja a grade cristalina da Terra se intensificar e se fortalecer. Sinta-se parte do todo. Sinta-se unificado. E diga com todo o seu coração. Eu aceito a unificação. Eu aceito a unificação. Eu aceito fazer parte do todo. Eu aceito todos os downloads. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E assim está feito. Amém. 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 Amém.